Durante o carnaval, as ruas de Linhares ficaram praticamente desertas. Isso porque boa parte da população deixou a cidade para aproveitar o feriado prolongado em outros lugares, como nas praias da região, por exemplo. Com isso, muitas casas ficaram vazias, um prato cheio para os bandidos. E mesmo com essa redução no número de moradores nesta época do ano, o Major Risperi informou que o efetivo de policiais não sofreu modificações no carnaval. Ou seja, em Linhares, apenas três viaturas fizeram o policiamento nas ruas do município. O 12º Batalhão, através da sua AP3, o setor que desenvolve toda a parte de planejamento, de estratégias, juntamente com os levantamentos que nós temos feitos, junto também com a AP12, para trazermos informações, inclusive setoriais e locais, nesse caso aí, no verão e também do carnaval, são especificamente nas regiões de balneários, onde existem a questão das festas relativas aos eventos. Mas também nós não podemos modificar a questão do trabalho que nós realizamos nas cidades ou nos centros urbanos e também rurais dos municípios, a qual estão investidos aí, como o Rio Bananal, o Soletama e Linhares, sob a responsabilidade do 12º Batalhão. Nós não mudamos o serviço que nós realizamos nesses municípios. E por causa da falta de um policiamento mais ostensivo nesta época do ano, a população tentou se virar como pôde. Só que algumas táticas utilizadas por moradores, como a de deixar uma lâmpada da varanda ou mesmo de algum cômodo da casa acesa, enquanto viajava, não foi o suficiente para inibir a ação de assaltantes. Algumas residências foram furtadas. Uma telespectadora moradora do centro da cidade, que não quis se identificar, informou que ao chegar de viagem, na noite da última terça-feira, encontrou sua casa toda revirada. Objetos de valor como notebook, câmera fotográfica, DVD e joias foram furtados, além da audácia dos assaltantes que chegaram a abrir e a beber um espumante ainda dentro de sua residência. Segundo a proprietária da casa furtada, ela tentou entrar em contato com a polícia, mas não conseguiu pelo 190. E pelo visto, não foi apenas essa moradora de Linhares que teve prejuízos e não foi atendida pela polícia. Um boletim de ocorrência foi efetuado nesta manhã de quarta-feira sobre o caso do furto no DPJ de Linhares.